Eu não vou fazer a abertura não, salve rapaziada, nem invita mais o vídeo, não tem jeito, galera vocês devem estar me perguntando, mas de novo essa 150 azul aqui, rapaz, mas o que aconteceu? Então, é que o cliente ele é indecisivo, ele não está satisfeito só com o kit em básico não, para poder fazer cabeçote e dar um upgrade no caburadeiro, para quem assistiu o vídeo, o caburador que estava aqui era o caburador original, e o cabeçote também era o original, o escape permaneceu o KS e o comandinho também permaneceu o que estava mesmo antes, aqui fez o cabeçote e colocou o caburador, está na gasolina? Está na gasolina, gasolina, ah, é, mas será? Galera, resumindo aqui, será que vai dar resultado o caburador e o cabeçote? Ó, e outra coisa também, a gente não filmou aqui, mostrando, fazendo, tudo, por quê? Vai estar tudo no nosso curso lá, já já vai estar disponível, já já a gente vai, vai desenvolver para a galera, pode deixar que nós vamos fazer esse curso aí com o maior carinho para a galera, é isso aí, galera, a gente vai passar no dinamômetro agora, isso aí, vamos comparar o gráfico anterior, lembrando que aqui é um kitzinho 190, seco, entendeu? Então a gente vai comparar a diferença entre um motor, tipo, com o kit básico 190 com o cabeçote preparado e o cabeçote original, lembrando que aqui o caburador também foi trocado. Como a gente já passou a moto, ela, com a preparação anterior, a gente tem o gráfico gravado, é isso aí, é isso aí? E a gente vai passar agora para ver se deu diferença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, galera, a gente já passou a moto agora e o moleque que vai dar de cavalaria, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Qual a análise gráfica, galera? Galera, esse aqui é o gráfico anterior dela, ó, aqui começou com um giro um pouquinho mais alto, né, saiu mais ou menos a quase 50 por hora de GPS e aqui ela começa a perder um pouco de potência de alta, ó, dá para ver no gráfico aqui. Aqui mais ou menos a uns 80 por hora de GPS aqui, ela começa a perder até alcançar o giro. Esse aqui é o gráfico original dessa moto aqui. O original que eu falo é o sem cabeçote e sem o caburador. Vou mostrar a cavalaria aqui. Deu 20 cavalos. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Agora, né, a gente vai comparar o gráfico. Será que mudou? O negócio ficou bom, né, Clenor? Ficou bom. Rapaz, do céu. Oi, eu percebi um negócio também que com essa preparação de cabeçote vocês conseguiam segurar um pouco o RPM a mais também? Deu, deu para segurar. Essa moto é sem corte? É sem corte. Sem corte. Sem corte. Já era o mesmo, o primeiro vídeo também já era sem corte. Mesmo CDI. Ah, então você pegou um pouco mais de confiança. Ah, deu para segurar um pouquinho. Porque você viu que como ela cresceu bem, é possível a gente analisar pelo gráfico, né, dá para sentir que está rendendo. Rapaziada, de baixo aqui não mudou tanta coisa, entendeu? Mas aqui ele acelerou um pouquinho antes. E aqui deu uma engasgadinha, mas tipo assim, a ideia é só acerto de caburação, né, Cloncão? Trocou o carburador, né? Então teve um monte de lençolho bem ali. Um ajudadinho no carburador ali em questão da aceleração da rápida. Mas aqui da onde começa o gráfico aqui, ó, ela vem igualando. A daqui já desprega, ó. 60 por hora já começa a despregar. E vem ganhando. Galera, essas oscilações aqui podem ser transmissão e pneu também ovalizado. É isso aí mesmo. Mas é como algo que interessa. Ah, os pôneis. Os pôneis. Os pôneis, vamos ver. Por RPM aqui, mais ou menos. É, onde você segurou aqui, mais ou menos, para chegar no limite do motor, estava 18 cavalos, correto? Certo. Ó, se for analisar aqui. Aí é pico, né? Num pico, deu 23. É. Uma margem de 5 cavalos. É, é muita coisa, né? Mas é que o motor respira muito mais, estava enforcado, né? O 190, com o cabeçote original, com o cabrador original, né? Mas é muita diferença, né? Na rodovia vai sentir. Galera, a diferença é grande, né? Porque não foi só fazer o cabeçote. Conforme a gente fez o cabeçote, alimentou o motor e trabalhou com o cabrador um pouco maior, o fluxo aumentou bastante, principalmente em alta, né? Estava enforcando, né? De baixo eu não dou tanto, mas de alta veio demais. Resumindo, é bom fazer um cabeçote. Claro que é bom. Colocar um cabrador maior. Vale a pena. Né? Assim como o TBI, né? Isso. Bico e tal. Pode alimentar. Isso aí. Cavalo, galera. Cavalo, que não bebe, não anda. Coloca isso na cabeça. Alimenta o menino. Então, o que você acha em relação a uma BF mesmo? Então, a transmissão é ideal. Sim. Ele também é um pouco pesado, porque ele tem uns 2 metros quase. 1,90 por aí. Então, galera, de acordo com o peso dele, se ele for andar de garopa na cidade, a moto está um espelho, menininho. Aí, se ele quiser, for um rachador, né? Transmissãozinha e um superman, aí vai ver mais ali, tá ligado? É pra quem curte, né, galera? Mas eu não tinha nem originalzinha de rua, tá vendo? Não é rachador. Até que ele ficou meio indeciso de fazer o cabeçote e agora resolveu fazer. Fazer. Mas o resultado tá aí, pai. É bom, daqui pra frente, todos os motor que a gente for fazer, vamos tentar convencer o cliente a fazer o cabeçote. Já fazeu o cabeçote? A gente vem aqui, quem assistiu os vídeos, a gente vai mostrar aqui também. Sim. Pra quem vir, falar, ok, a diferença faz o cabeçotinho. É só uma miserinha de dinheiro. E pra galera que acompanha a gente, estando acompanhando os vídeos, já vai ter essa noção. Porque se o cliente não sabe a diferença que vai dar, mas é nítido, né? No andar. E se ele fizer igual, teve um cliente que foi embora agora com aquele kit 190. Mesma coisa, fez o kit 190, só que na 160. E colocou o bico agora, mas não fez o cabeçote. E agora já falou de fazer. A hora que ele viu o vídeo, ele vai ver a diferença. E daí depois ele vai comprovar. Porque não é só o vídeo, né? O cliente vem na oficina, fez isso aqui, fez a primeira moto sem fazer o cabeçote. Agora ele fez o cabeçote, não vai ser o vídeo que vai convencer, vai ser a moto. Vai ser a moto. E assim como o próximo cliente que vir aqui e fez como esse 190 no ano passado, uma moto preta, ele pisa o cabeçote, a gente vai comprovar e ele vai andar. Então vai ser nítido, né? Vai ser duas comprovações. Aqui no dinamômetro e no andar da caminhada. De repente tem uma galera que vê o vídeo e fala, mas dinamômetro o cara muda, não sei o que. Aí ele fala, mas não acelerou antes ou depois, mas nada melhor do que o cliente. É só um fator a mais, né? Pra ele ter certeza do que está acontecendo com a moto. A moto transforma, né, cara? Tudo que é feito com carinho, né, cara? Como a gente faz pra galera, nossos inscritos, o pessoal da cidade aqui. É sempre feito com o maior carinho, né? Pra poder o cara ter aquela satisfação e o prazer de andar com a moto, né? Tanto na digibilidade, quanto na potência, né? Que é o que a galera quer, vem correr, né? Então a gente faz o nosso melhor, galera. É bom, eu estou com uma vontade de fazer o meu metanol ficar dentro, hein, barulho? Mas eu falava sem suprimente, falava, bora, mas eu não vi que ele era do metanol. Olha a parada do Diogo também, né? Dá, dá, o Dioguinho montou. Um anos depois, né? A gente não filmou, a gente não filmou, o Dioguinho montou uma... uma série épica. Você sabe, né? Você sabe, o Dioguinho série épica aqui, ó. O bicho está na maldade, tá louco pra tomar um, viu? Tá. Durei com caldo igual aqui, aí. Onde tem que falar, mas os inscritos gostam, que eles comem a pergunta dessa aqui, porque aí está vindo novidade? Está vindo, por exemplo, gravei hoje um vidinho dela, ó. Triste, viu? Triste de se acair, não é tão boa, mas isso também está aí. E o levante é assim, quem tem motor preparado sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia. Vai chegar, é, é uma vida, né? A vida é uma só, gente. Infelizmente, não é igual o motor que a gente pode quebrar e montar no mundo, né? É isso aí. Mas é... É perigitado, né? Quebrou, vem mais forte. Dá um fotinho com ela, vê o que você acha. Bora, quer andar, você? Não, vem, vai, eu não sei, sabe por quê? Eu não mudei nela antes. Tá. E você vai me falar. Não demorou. Bora lá então, vamos sortar a crença aqui. Ih, tchau, obrigado. Então bora, galera, vamos para o rolezinho, que é de praxe, para a galera dar uma sentida ouvida. Viu, bora. Você dá partidinha, hein? Partidinha lenta. Levinho, né, sem novidade. Só que o Levinho não faz a rotatória ali, hein? Tá gerando bem, hein? Ah, rapaz, tá gerando bem o motorzinho. Vamos ver ele vindo agora. Seu 190 tinha cedo. Tá gerando bem. Tá gerando bem. Você viu que deu uma levantada? Olha aqui, vai quase no limite, tá bom, bicho? Tá, é, é, tá bem no limite. Passa um pelinho, ó. Ó, tchau. E ganhou o motor de nada, hein? Aí vai do cliente agora saber como ele vai usar, porque passou um golinho, vira pinado, hein? É, sem corte. Então tem que ter cuidado, né? Não tem limitador o motor. Mas a gente orienta bem o cliente, daí a moto é dele, né? Ele que tem que saber cuidar e tal, né? É isso aí. Ainda, a gente deu essa puxadinha aqui, mas o cliente que deve estar assistindo o vídeo aí tem que acabar de amaciar, viu? Faz pouco tempo que montou o motor. Para ele durar bastante, tem que amaciar legalzinho e tal, né? Para não ter novidade. Nosso motor de corrida a gente monta com mais folga, né? Então por isso que nós senta o palco. Já de cara não entrou no meio mesmo. De cara, metanol, nitrometano, menos óleo, sem óleo, e mete palco. Rapaziada, está aí o teste comprovado. O cabeçote dá resultado. Entendeu? O motor. Carburadeiro também. É, é. E vamos ver se o cliente se sente mais empolgado, né? Vamos ver se ele tem alguns projetos futuros para esse motor aqui. Galera, vamos ficando por aqui. Isso aqui é mais um vídeo aqui do Nego Bala. Demorou? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.